Oi, oi turmas! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu estudei matemática nesse ano, em 2019. Bom, ainda não chegou o Enem, então eu ainda não vou ver se deu certo a forma que eu estudei, mas eu acredito que eu percebi pelo menos uma melhora muito boa. E também acredito que no Enem eu vou conseguir perceber essa melhora na nota de matemática. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência e mostrar algumas coisas que eu fiz que me ajudaram bastante. Eu não sou muito fã de matemática, nunca fui, porém, todo mundo sabe que o peso de matemática é muito importante. Então, esse ano eu estava me esforçando mais. Ano passado minha nota de matemática não foi muito boa. Se eu não me engano, ela caiu até em relação ao outro ano que eu nem estudava para investigar. E aí, esse ano eu assinei o Ferreto. Foi a melhor coisa que eu fiz. Ele é extremamente incrível, é um professor sensacional. Então, eu assinei o Ferreto e eu gostei muito. Gente, a plataforma é muito organizada. Tipo assim, isso não é uma propaganda paga. É realmente porque eu gostei demais. O preço vale a pena, porque corresponde às suas expectativas. Tem muitas questões, tem resolução em vídeo. Logo mais vocês vão entender o preço disso para mim e eu acredito que para todo estudante. A câmera está meio estranha, a minha câmera no celular, porque eu quebrei o negócio que eu ponho. Então, desculpa, gente. Vamos lá. Tenha... Ah, que vídeo. Tenha um caderno para matemática. Tá, isso é para mim que gosta de usar caderno, mas você só tem que ter algum lugar para você anotar. Gente, esse caderno aqui, eu estou até reaproveitando ele. Ele é da minha... de quando eu era de coroinhas. E nesse caderno aqui, eu fui fazendo minhas anotações de matemática. Então, uma coisa que vocês podem perceber, tem a anotação e sempre tem os exemplos. O ferreiro sempre dá exemplos. Olha, aqui tem algumas questões. Enfim. O caderno está bonitinho assim. E olha só que legal que eu fazia. Eu anotava a matéria na frente e no verso eu deixava para fazer os exercícios. Porque na aula, nas aulas que eu assisti, sempre tinha exercício no final. Então, eu assistia e já fazia os exercícios. Então, eu dou essa dica de coração mesmo. Faça anotações. Por mais que matemática, às vezes, você ache... Ah, mas eu só conto, coisa assim. A gente precisa ter uma boa interpretação. E essas minhas anotações aqui ficaram tão resumidas, que às vezes, se eu esqueço só de olhar, eu já consigo entender. E é lógico. Não adianta escrever um passo a passo. Você tem que ter um exemplo. Com o exemplo aqui, você consegue associar vários tipos de probleminhas. Deixa eu ver se aparece algum aqui. Olha só. Aqui tem exemplos. Então, sempre coloque algum exemplo junto com a sua anotação. Porque aí, se depois vai ter uma dúvida, você tiver que voltar, você vai ter um exemplo para recorrer. E isso me ajudou bastante. Até entender os problemas e tudo mais. Eu gostei muito do Ferreira. Gosta disso. Sempre eram problemas bem carinhos de vestibular. E também o nível, a dificuldade vai aumentando. Então, vamos supor. Tinha cinco questões depois da aula. As duas primeiras eram mais simples. Depois, você ficando mais elaborado. Até que chegava num nível que, geralmente, cobra nos vestibulares. Que é como a interpretação de texto. E o probleminha ali, para você montar e tudo mais. Não dá só, tipo, a conta. Faça dois mais dois. Faça, resolva tal expressão numérica. Muitas vezes, a gente precisa montar a expressão numérica. E aí, é interessante. Você saber interpretar. É necessário essa interpretação. Então, você conseguir entender o problema e montar a conta que for necessária. E isso cai nos exemplos, né? Quando você tem exemplo, você consegue associar de forma mais fácil do que caindo a teoria, né? E bom. Pessoal, continuando. Erros técnicos. Problemas técnicos, na verdade, né? Vamos lá. Não me julguem que eu desmatei uma floresta, né? Mas eu assisto aqui só de exercícios do ferreto. Gente, eu gosto muito de fazer questões interessas. De outras matérias, não. Mas de matemática, física, tem que ser interessa pra mim. É muito... Sabe, eu tenho mais liberdade pra rabiscar e tudo mais. E eu pensei, poxa, é necessário pra mim. Só que aí, eu imprimi sempre o... Tipo assim, a cada aula tem a lista de exercícios. Pra você fazer na plataforma, você também pode imprimir. E tem também o... Fica assim, teoria, exercício de fixação. Então, eu imprimi. E aí, eu faço isso. Eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos. Deixa eu ver. Olha só esse exemplo interessante. É, tem as continhas aqui, né? É o que é isso aqui? Expressão numérica. E aí, beleza. Aí, eu resolvi aqui atrás, né? Porque não dava pra resolver aqui direito. Já tem impresso e você não conseguir resolver. Você precisa de ter um certo espaço, né? Tudo bem. Na prova, você não tem tanto espaço. Mas aqui, enquanto eu tô estudando, enquanto eu tô tentando entender, eu preciso desse espaço. Então, aqui tá as continhas. Só que eu não sei se vocês perceberam. Eu errei duas questões aqui. E aí, o que eu fiz? Eu fiz a correção delas. E aí, eu anotei aqui atrás. Grantei tudo juntinho. Coloquei a data. Porcentagem de acertos. E isso, eu gosto muito. Porque eu consigo acompanhar a minha evolução. E principalmente em assuntos separados. Então, eu vi. Não, beleza. Expressão numérica, eu fui bem aqui. Quando eu for revisar a expressão numérica, eu vou fazer exercícios novamente, né? Vocês já sabem que meu método de revisão é por questões. E aí, se eu ver que a minha porcentagem tá caindo, eu posso olhar onde eu tô errando. Eu vou perceber que tem algo de errado naquela matéria. Que eu preciso assistir aula de novo. Ou voltar pra teoria. Então, eu acho muito interessante você ter esse controle. Não simplesmente por ter. Mas pra você poder fazer essa comparação. E é lógico, se errou, você tenta fazer de novo. Eu fazia o seguinte. Eu errava, né? Quando eu olhava o gabarito, tava errado. Eu conferia a conta. E se eu não encontrasse o erro, eu já ia logo pra correção. Pra ver se eu realmente errei. Ou então, se eu encontrasse igual a expressão numérica. A mestra, a gente erra sinal. Essas coisinhas bestas. E aí, eu fazia de novo. A outra dica é essa. Sempre correção do professor, né? Corrigir os exercícios. Por quê, gente? Até em questões que você entende. Aquelas que você teve um nível de dificuldade maior. Eu acho super válido você olhar a correção. Porque, às vezes, na correção vai ter alguma estratégia. Vai ter alguma sete. Que pode te ajudar a poupar tempo. Então, essa é outra dica que eu dou. Que é você sempre assistir as correções. Eu não vou mentir. Eu não assisti de todos. Porque eu pensava, nossa, é muito tempo. É... Correção. Mas, de várias que eu tive mais dificuldade. Eu sempre assisti. E isso me ajudou a não errar depois. Aqui tem outro exemplo, né? Sem continhas aqui. E aí, atrás, eu fazia as contas. E aí, eu sempre anotava, né? Aquela resolução e tudo mais. E gostava. Deixa eu ver. Eu peguei mais um exemplo aqui. Mas, é a mesma coisa dos outros. É a folha e dentro das minhas continhas. Eu fiz isso demais. Eu gostei. Indico. E... Se eu tiver que fazer, eu vou fazer novamente. E outra coisa que também me ajudou muito foi isso daqui, ó. Caderno de exercícios. Foi isso daqui. Eu só não sei o que que é, mas foi isso daqui. Foi porque eu esqueci o nome que tava aqui. Mas, caderno de exercícios. Esse daqui, ó. Só de matemática. E aí, gente. Ah, não. Eu achei que aqui ia ter o sumário. O sumário não tá aqui. Mas, por exemplo. Essa primeira parte aqui é de matemática básica. E aí, eu ia marcando aqui em cima. Vocês estão vendo? Ia colocando esse daqui, ó. De razão e proporção. Eu levava isso daqui. Quando eu saía de casa, eu levava. E foi algo muito útil. Porque folha, separatismo, precisa de algo pra apoiar, né? E ele é fininho. Mas, quem tem condição. Então, você pode pegar um na internet. Imprimir e mandar encadenar. Que deve ficar baratinho. Tipo, deve ficar menos de 15 reais. E aí, gente. Aqui, vocês vão ver vários. RC, ó. Que era a resposta no caderno. Por que isso? Pra não fazer o negócio e ficar por ali mesmo. Às vezes, eu faço isso no caderno. E, bom. Bom, basicamente, é isso. Eu tô olhando aqui se eu esqueci de falar algo. Mas, não. É você entender bem. Interpretar muito bem. Olha o que eu tava falando de questões com muita interpretação de texto. Então, você precisa interpretar bem. E fazer muitas questões. É esse. É isso. Eu enrolei muito fazer questão no passado. E esse ano eu tava viciada em fazer questões. Isso me ajudou muito. Eu tive bem mais facilidade. E eu acredito que eu vou ter um resultado bem melhor em matemática no Enem desse ano. Então, resumidamente. Tenha um caderno. Faça anotações. Sempre com exemplos. Faça exercício logo depois da aula. Tipo, aula acaba. Você já faz aqueles exercícios de fixação. Revise matemática com uma frequência maior. Caso você tenha dificuldade, né? E tenha questões diárias de matemática. Tipo, todos os dias faça um pouquinho. No mínimo 5, 10 questões de matemática. Essa dica a Val me deu. Eu tava fazendo e foi muito bom. Pra você manter o pique. E, ah, algo muito legal. Decore a tabuada. Porque a gente perde muito tempo não sabendo fazer conta de cabeça. Então, quando a gente decora a tabuada, é bem mais fácil. A única coisa que você vai decorar é a tabuada. Fórmula não decora. A mesma forma, você entende. Então, tabuada. Vamos decorar a tabuada. Daqui a pouco eu vou lançar o desafio. Decorando a tabuada com aninha. E é isso, turma. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tava doida pra gravar esse vídeo. Até porque eu vou doar o meu material de matemática pra uma menina. E deve ter um mês que eu falei isso com ela. Eu deve ter pensado. A Maria não vai mandar esse material. Mas é isso, turma. Beijo no coração. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. De deixar seu like. Assistir os outros vídeos. Vamos chegar logo em meus inscritos. Que eu tô bem empolgada pra atingir essa marca com vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.